E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Como é que tá a ansiedade de vocês aí do outro lado? De qualquer lugar do Brasil e do mundo que você esteja me assistindo nesse momento, em breve a gente confere e se emociona juntos com a entrega da Casa da Vó Maria. Hoje eu vou apresentar pra vocês como anda os preparativos. Daqui a pouquinho a cerimônia acontece, hoje é sábado, são 14 horas. A previsão pra início é às 16h30. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que vocês vão curtir no vídeo oficial. Eu falei pra vocês recentemente que nós estamos fazendo um pouco diferente das demais casas. Algumas pessoas até pensaram que a gente tá caprichando mais em uma do que na outra. Mas não pessoal, isso faz parte do processo de evolução. Quando você tá crescendo, há necessidade de se acompanhar esse crescimento, a necessidade de se invertir mais, a necessidade de deixar as coisas que já eram bonitas, ainda mais bonitas e por aí vai, se é que você me entende. Quem me acompanha de verdade sabe que a gente procura fazer o melhor pra todas as famílias. E hoje aqui na Casa da Vó Maria, nós estamos fazendo uma cerimônia aberta. Vai ser aqui na rua. A rua tá sendo fechada ali, pelo pessoal do trânsito. Existe um palco sendo montado ali. Daqui a pouquinho o pessoal do som chega também pra fazer parte desse momento especial, pra deixar o evento ainda mais bonito. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês os preparativos por aqui. Deixa o like nesse vídeo e daqui a pouquinho tem almoço especial na Casa do Nonato. Pessoal, nosso palco tá sendo montado aqui. Ele isola a avenida aqui. Ali é uma avenida. As pessoas não vão poder tá andando diretamente pra cá. Ou seja, não vai ter tráfego de veículos. Correto. O pessoal do trânsito daqui a pouco chega e vai fazer o fechamento total. O palco tá sendo montado aqui. Dentro da Casa da Vó Maria, que fica exatamente aqui na minha esquerda, o pessoal da nossa equipe tá trabalhando aí com os balões, com os enfeites, com tudo bonitinho. E o Nonato daqui a pouco ele vai estender aqui na frente da casa, ó. Já tá aparecendo aqui, ó. No cantinho do seu vídeo. O Nonato vai estender aquela nossa faixa vermelha pra poder preservar aí. A Vó Maria não viu a casa dela. Inclusive, o pessoal já foi buscar todo mundo lá na Vida Califórnia pra se fazer presente cedo. A Vida Califórnia pra se fazer presente cedo. Pessoal do canal, já estamos por aqui na casa do Nonato, na casa da Dona Nete. Todo mundo já conhece agora a Dona Nete, né? Depois daquele vídeo de ontem, uma apresentação legal, maravilhosa. Agora você está familiarizada com o povo do canal. Obrigada. E hoje, como é a entrega da casa da Vó Maria, você fez um almoço aí pra todo mundo, né? Pessoal do nosso aqui. Isso mesmo. Pra dar aquela força também. Isso. Inclusive, eu deixei pra me almoçar aqui. Então, eu vim lá da minha cidade pra participar desse almoço. O almoço dá pra almoço e janta. E esse cara que tá atacando aí, hein, Nonato? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz. Hoje, um grande dia, merece um grande prato. Expectativa muito grande. Cortou até o cabelo, cara? Cortei e deu uma pausadazinha pra ficar mais no grau, né? É uma satisfação muito grande, cara. É prazeroso a gente participar mais de uma entrega, né? Pra mim é só gratidão mesmo e mais nada. Só sucesso. Porque é sempre como eu falo, a gente, quando a gente se dedica numa profissão, a gente tem que fazer dela trabalhar sempre com carinho, com amor, pra sair perfeito. Ó, igual eles, mais tarde, vão realizar o sonho, né? Então, é uma coisa que tá se tornando um vício pra mim, já. Realizar sonho. Olha aí, tá vendo? Eu já, quando eu tô numa construção, igual eu tava falando com o meu colega ontem, eu digo, rapaz, eu tô me familiarizando tanto, que eu tô nessa obra aqui, mas já tô pensando em outra. Cara, que legal. Qual que tu tá pensando? Eu digo, rapaz, ou na da Goianésia, ou no caso do Mujú. E a gente acostuma, vai acostumando, a vicia, né? A gente vai tendo sempre aquele desejo de não parar. Ah, de avançar. De não parar. E outro lado, como a gente tá com uma equipe boa agora, nós somos quatro, segunda-feira, quando tu chega lá, tu não vai acreditar. O avanço. Lá na obra da Gisele? É mesmo. Oito dias de levante, quando tu chega lá, tu vai te surpreender. Eita. A equipe do cara pré-sal, menino. Não, lá, quando tu chegar segunda-feira lá, tu vai te surpreender pra te ver a velocidade que é. Isso aí. E é porque ela é uma casa grande. É. Se fosse uma casa pequena, seria mais rápido ainda. Mas, essa semana ela fica no ponto de cobrir já. Ah, rapaz, mas já, eu te garanto que já vai ficar no ponto de cobrir. Quero ver, hein? Não, eu tenho certeza que... A Dona Nete, ontem, ela falou muito bem de você. Quando é de Deus as coisas, não atrapalha de nada. Isso aí eu tenho certeza que a gente tem fé, né? E confia muito. Não vai... A Dona Nete falou muito bem de você ontem, do seu trabalho. Você assistiu o vídeo dela? Eu assisti de noite. De noite. Quando eu cheguei... Só elogio. Eu tomei um banho, eu tava assistindo ali, chamei ela. Aí depois a gente foi assistir o da avó Maria. Dia de princesa. Dia de princesa. Rapaz, que resultado esse dia de princesa da avó Maria, né? Ficou tome demais, hein? Do jeito que ela queria. Sim, a presença que... E pessoas com a idade já um pouco igual, eu, ela, né? Que já passamos dos 50 anos. Um pouco mais maduros, digamos assim, né? Qualquer recalquezinho já dá um tchan a mais, né? Então aquilo ali pra ela eu tenho certeza que é prazeroso demais pra ela. Com certeza. Ela morre. Se sentir mais jovem, né? Mais... Então é isso. Com certeza que ela tinha uma autoestima bem pra baixo, né? Depois dessa transformação. Aquilo que eu falei pro pessoal, né? A mudança material que eles receberam, estão recebendo. E a mudança interior, que é autoestima, felicidade. Muda muito. Muda. Muda muito. A mudança de dentro pra fora, ela é muito mais bonita. Transborda. Tá bom? Sente-se pra você almoçar, que hoje nós almoçamos por aqui juntamente com o pessoal do canal. Qual o cardápio? Posso mostrar aqui? Pode. Mas eu tô amando falar de cardápio. Aqui é... Eu fiz um escondidinho de carne moída. Mas o pessoal já achou, né? Hã? Essa salada aqui é maravilhosa demais. Eu acho que é rápida. Quando eu for almoçar na casa de vocês, pessoal, uma salada dessa pra mim aqui é tudo. É o suficiente. Esse aqui é o escondidinho, que o pessoal já achou e daqui a pouco eu vou achar também. Aqui tem uma carne assada, né? Um churrasco muito bom. Aqui tem uma farofa de ovo. Farofa de ovo. Arroz. Arroz branco. Olha a panelada de arroz aí que ela fez. Isso. E aqui? Feijão ou feijoada? Feijoadinho. Feijoada. Ótimo. Perfeito. Eu vou já... A senhora já almoçou? Já. Almoçou junto com a nossa equipe aí. Não consegui esperar. Agradecer a senhora, né? Pelo apoio, pelo suporte. Daqui a pouco são 14 horas. Eu fiquei combinado com as meninas, né? Me fiz da primeira vez. Daquela primeira vez, daquele almoço lá, elas perderam. Aí elas ficavam sempre... Cobravam, né? Meu amor, não se preocupe não, que no dia da entrega da avó Maria... Tá garantido. Vai fazer o... E outra coisa, né? A gente tá em outra cidade, requer um suporte. Então, eu vou agradecer a família do Nonato. A família da avó Maria, daqui a pouco, ela já chega por aqui. Perfeito. Vão ficar... Estamos aqui. Vão se arrumar aqui, né? Vão ter todo o apoio. Vamos entrar. Então, daqui a pouquinho, a poucos metros, a gente concluir a nossa cerimônia. Deixa eu mostrar esse cara aqui pro pessoal do canal. Dá um oi aí, agora, ao vivo. Como é teu nome? Eu ia falar o nome com a pessoa. Ave Maria, o menino fala. É o nome completo. Deixa eu colocar um pouco dessa comida aqui pro pessoal. Vamos almoçar, meu povo. Tem que ficar bem abastecido pra mais tarde. Olha a qualidade desse arroz aqui. Tá muito sensacional, gente. Essa hora do almoço é especial demais, principalmente pra mim, né? A gente sempre tá comendo um pouquinho mais. Vou colocar pouco arroz por causa da dieta. Agora, nós vamos aqui nessa maravilhosa feijoada que você tá acompanhando. A esposa do Nonato é cozinheira de mão cheia mesmo. Vou colocar pouco também por questão da dieta, né? O médico falou, come pouco. Então, estamos obedecendo a restrição. E a salada também por aqui. Pode colocar esse escondidinho junto ou é antiético? Pode, né? Porque eu tô no negócio de um... Não pode, né? Deixa eu pegar bem aqui essa salada. Um pouquinho dessa salada também. Pessoal do canal passa muita vontade, ó. Assistindo esses almoços aí. Galera, esse evento da Vó Maria é um evento diferenciado porque a gente vai ser aberto ao público, né? Eu não sei se as pessoas vão estar comparecendo. A gente torce pra que elas compareçam, né? Se não comparecer, não tem problema. A gente fica feliz do mesmo jeito. Mas a ideia surgiu da necessidade de dar mais visibilidade aos trabalhos. De permitir com que a comunidade também testemunhe, né? Essa grande festa. Eu acho super válido essa tentativa que estamos realizando aqui. Em Breu Branco, na cidade do Nonato. Olha o tamanho do meu pratinho. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira colher. Cara, esse escondidinho realmente maravilhoso. Ah, esqueci da farofa. Farafa de ovo aqui que eu tinha esquecido. Meu prato tá muito grande, ó. Muito grande? Vou pegar só um... Você quer cebola, não, né? É pepino. 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 Pronto, gente. Tá bom. Não posso botar mais do que isso, não. Até porque não cabe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que o primeiro dia que eu pisei os pés na casa de vocês E aí a gente não imaginava que se tornaria em algo tão grandioso, né? Algo tão significativo E hoje o pessoal não acreditou muito naquele menino que chegou com o celular na mão lá naquele dia O meninozinho meio tímido, né? E nós todo mundo tímido também, de cabeça baixa, todo mundo desconfiado E aí, meu Deus, será que vai dar certo? E aí eu falei assim, mãe, eu pensei que era um velho e é bem novinho Mas aí eu também estava refletindo o seguinte, quando a gente pede muito pra Deus que ele realize um sonho nosso E quando a gente sabe esperar com paciência e mantém a humildade A principal coisa pra desbloquear um sonho da gente é a humildade É reconhecer, é você manter a sua postura É que nem tá na Bíblia, né? Esperar é com paciência Esperar é com paciência Foi isso que ela fez Isso Graças a Deus, Deus me deu muita paciência E no canto dessas galinhas lindas, que resolveram cantar agora Nós estamos aqui celebrando essa grande vitória, tá bom? Anderson, Rita, Lucilene, Dulce, Dani e Vó Maria A Rainha A Rainha Já tá com o look oficial ou não, né? A Rainha, você tava botando aquelas baronesas de novela Quando eu vi o vídeo, eu falei, rapaz, será que é verdade? É uma gatinha, ainda vai fazer a maquiagem É, minha amiga Hoje o dia promete, hein? Então, assim, olha, nós temos uma grande missão hoje Que é transmitir pra esse pessoal que acompanha a trajetória de vocês há vários meses Há mais de um ano, não é? É Nós temos a missão de transmitir toda a emoção e verdade do nosso coração Então, a forma de recompensá-los é a gratidão que vocês já têm enraizada no coração Mas que também seja um evento agradável, um evento leve E que seja uma cerimônia inesquecível pra vocês e pra gente Em breve, a gente se despede, isso é inevitável Todas as famílias, a gente... Não estão sabendo? Não Não Falar de despedida com esse pessoal é um problema A gente não pode fazer uma visita, né? Não, eu digo assim, a frequência diminui Eu preciso encontrar outras dulces, outras vó Marias Né? Tem muita história pra gente contar por aí Tá certo? Será que tem muita dulce? Eu nunca vi outra dulce Tem Só vejo eu Eu já vi muitas Eu não Já viu? Já Eu já vi muita Maria Eu também, eu também Não é Maria não, gente Ela fala que parte da gente Ah, é? O nome dela não é Maria O nome dela é muito lindo e ela não gosta Então, pronto Deixa, Maria Deixa preservado, vó Maria Vó Maria é Maria É Maria Tá certo? Então é isso, pessoal Nos vemos, então, no grande momento Daqui a pouquinho já podem se arrumar As mulheres que ainda não estão arrumadas Definitivamente Já tá todo mundo muito lindo E é isso Obrigado Já chegaram no local E aí o pessoal acompanha logo mais Obrigado, gente Até mais tarde Até mais tarde